Oração do Livramento Ó Deus, dominador de minha alma, Senhor, perdoa os meus pecados e liberta-me nesta hora das doenças, das dores e das aflições. Jesus, preciso de sua ajuda e do sangue de Jesus Cristo, que tem poder para ajudar-me a vencer as lutas do dia a dia e quebrar todas as forças malignas de Satanás, que está tirando a minha paz. Jesus, estendei as vossas mãos agora sobre mim, livrando-me dos desastres, dos assaltos, das violências, das invejas e de todas as obras de feitiçarias. Ó Mestre Jesus, ilumina os meus pensamentos e meus caminhos, a fim de que, onde quer que eu vá, não encontre empecilhos. E, guiado pela vossa luz, me desvie de todas as armadilhas preparadas por meus adversários. Jesus, abençoe toda a minha família, o meu trabalho, o meu pão de cada dia e a minha casa, cobrindo com o seu poder e dando-nos prosperidade, fé e amor, alegrias e felicidades. O Senhor escuta esta minha oração, porque eu invocarei o seu nome de dia e de noite, e o Senhor mostrará a minha salvação. Amém, Jesus. Amém. Amém.